A justiça do homem, essa falha, a de Deus, nunca falhará. Pessoas assim arderão no quinto dos infernos, com fogo, enxofre, pegando para sempre, com fé em Deus. E digo ainda mais, mesmo a justiça do homem falhando, existe a justiça da cadeia. Ah, meu amigo, essa da cadeia, eu sempre condeno as ações dos marginais, mas aqui eu queria parabenizar aos nossos queridíssimos presos, detentos. Quero aqui nesse momento, atenção, vou olhar no olho de vocês, sei que tem telefone celular aí, aí dentro da cadeia, mas que lá fora. Eu quero aqui nesse momento, não importa se tu é do Comando Vermelho, não importa se tu é do PCC, não importa, eu quero elogiar todos, porque nesse momento nós pensamos igual. Olha só como é que é a vida, né? Nesse momento eu quero homenagear o pessoal da cadeia, que a justiça deles é melhor que a justiça aqui de fora. É, eu tenho que respeitar os caras, porque aqui, não, não trisca não, não bate não, mas quando entra lá dentro, meu amigo, rapaz, estuprador de criança lá dentro, é tratado como, né, é tratado de uma forma absolutamente justificada. Posso dizer assim, olha lá, Senhor da glória, tem misericórdia, Pai. Eu conversei com a, lá em casa, eu conversei com a minha esposa, conversei com a nossa babá, conversei com as minhas filhas, converso com elas, não conversar com estranhos, e eu vou fazer, eu vou fazer uma matéria especial para falar sobre esse assunto, vou fazer um serviço especial, eu vou chamar profissionais para orientar pais e mães sobre esse tipo de atitude, sobre pedofilia, eu vou trazer aqui no programa, eu não vou, eu vou fazer um serviço de utilidade pública, eu me comprometo com vocês trazer um programa. Obrigado. Obrigado.